Aqui no palco do Adão Negro com a gente, grande participação de Márcio Mello Leitado em minha cama, cheio de coisas pra fazer Pensando em mim, formas de não me render O chão vai caindo na minha frente A família, os amigos vão ranger dos netes O esquema é pesado, o sistema é insano Pra passar por cima, vai vendendo e vai comprando Eu ligo os faróis e a antena está esperta Na bagaça eu só saio da minha hora, acerta Use luz, buzinha, na capacete não esqueça Manteiga sua cabeça Use luz, buzinha, na capacete não esqueça Comparte o Mello E o esquema é o seguinte, você tem que se render E esquecer quem você é, pra ser o que não é você Eu tô ligado, eu tô esperto nesse jogo de raça E a maioria que joga sai, cê ganha Não pergunte quem tem culpa, não existe culpado Se pergunte se o jogo pode ou não ser jogado E a resposta para isso, cê pode crer É jogar ou não jogar, vai sempre aprender Use luz, buzinha, na capacete não esqueça Proteja sua cabeça Use luz, buzinha, na capacete não esqueça Proteja sua cabeça O esquema é o seguinte, você tem que se render Esquecer quem você é, pra ser o que não é você Eu tô ligado e esperto nesse jogo de azar E a maioria que joga sai, cê ganha Não pergunte quem tem culpa, não existe culpado Se pergunte se o jogo pode ou não ser jogado E a resposta para isso, cê pode crer É jogar ou não jogar, vai sempre aprender Proteja sua cabeça Use luz, buzinha, na capacete não esqueça Proteja sua cabeça Use luz, buzinha, na capacete não esqueça Proteja sua cabeça Use luz, buzinha, na capacete não esqueça Proteja sua cabeça A CIDADE NO BRASIL